Pessoal, tudo bom? Vamos fazer um vídeo rapidinho aqui a respeito desse bico de encher aqui. Esse bico de encher é de parafuso externo, tá? Tem um parafusinho externo e um o-ring aqui. Funciona da seguinte maneira. Quando você coloca a bomba manual, o compressor, o cilindro de escuba, e acontece no cilindro de escuba principalmente, você abrir o cilindro de escuba muito rápido, esse o-ring ele pula fora. Ele sai dessa posição aqui, não veda mais. Aí acontece todo o ar de cilindro e vai voltar, vai sair, tá? Você tem que soltar aqui da válvula e tal, colocar o o-ring no local, se ele estiver inteiro, estiver novo. Se não tiver, tem que colocar outro, tá? Geralmente, esse tipo de bico, ele é mais chato, porque o parafuso, ele bate no fundo da válvula ali. Então, quando você começa a apertar aqui, o parafuso, esse parafuso, encosta no fundo da válvula. E aí o que acontece? Você começa a apertar, ele esmaga esse o-ring aqui, que não deixa o ar nem entrar e nem sair. Como resolve esse problema? Você vai pegar, tirar o parafusinho com o-ring, tá? Tira esse parafusinho aqui com o-ring. Você vai passar a lima aqui e comer toda essa parte aqui, ó. Come toda essa parte aqui, ó. Se você não quiser fazer isso na mão, assim, dessa maneira, você vai simplesmente colocar aqui na furadeira E... E... Vamos lá. Vamos lá. Você tira aqui, fica chique. Tire esse o-ring aqui para fazer o teste, tá? Tire esse o-ring aqui para fazer o teste. Pega esse parafusinho e coloca de volta. Encostou com a mão, não precisa apertar. Aí você vai apertar com a mão e ele tem que encostar ferro com ferro sem você fazer força com a chave. Encostou ferro com ferro, tá bom? E agora, ele está na mesma posição. Vou soltar um pouquinho e vamos ver se ele vai encostar de novo. Ó, beleza. E aí, vamos olhar. Está do mesmo jeito, está vendo? É rapidinho para ajustar esse bico aqui. E aí, agora você vai colocar aqui, tá? Volta o o-ring. Volta-se o o-ring, está vendo? Quando você fizer o aperto aqui, pessoal, com a chave, que eu vou fazer aqui agora para vocês verem. Ó, aqui o o-ring está preso com a mão aqui, ó. Você não precisa apertar isso aqui não. Só encostou ali, ó. Ó, só encostou o o-ring e já está bom demais. Aí vem e coloca aqui. Geralmente é uma chave número 8, tá? Esse especial não é, é 9. E aí você vai fazer o aperto. E pode apertar mesmo, tá? Aí você vai apertar. Depois que você apertou bem, você vai ver que saiu aqui realmente borracha para o lado. Não tem problema, você pode tirar esse excesso aqui, que já está vedado, tá? Ó. Ó, tirei o excesso aqui e está vedado e dá para ver que encostou ferro com ferro ali, tá bom? Ok? É isso daí, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.